Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que esteja todos muito bem. Gente, eu quero agradecer meus 4.500 inscritos, meu muito obrigado, no fundo do meu coração, tá gente? Olha, vou deixar aqui em cima para vocês dourar, obrigada mesmo. E hoje pessoal, vamos estar fazendo, olha, geladinhos de chocolate. Quem não gosta de chocolate, né? Todo mundo ama chocolate, olha. E esse geladinho parece até gourmet, não é? Ele é bem simples de fazer, gasta poucos ingredientes e é uma delícia, é muito gostoso. Não vai no liquidificador, eu fiz isso no fogão, no fogo. Criançada vai amar e também pode ser uma renda extra, porque fica muito barato o custo de cada um, sabe? Acredito que dá para vender tranquilamente a 1 real, 1,50. Então pessoal, fique comigo nesse vídeo e vamos para o passo a passo da receita geladinho. Tem gente que fala chup chup, outros din din, outros falam geladão. Tem vários nomes, mas é uma delícia, então vem. Vem comigo, passo a passo. Aqui meus amores, eu tenho 1 litro de leite. Vou estar usando aqui nescau, também pode ser achocolatado. É meu menino ali atrás, pessoal, reparem não. 200 gramas de nescau, eu vou estar colocando aqui no leite. Agora, eu vou colocar 500 ml de água. Peguei esse pote, ó, e medi aqui 500 ml de água. Vamos estar colocando também açúcar. Duas xícaras cheias de açúcar. Ah, pessoal, uma coisa que eu não encontrei aqui onde eu moro, é liga neutra. Procurei, não encontrei. Mas eu queria muito fazer esse geladinho, então eu vou estar fazendo aqui sem a liga neutra. Se vocês estiverem fazendo para vender, é melhor você estar colocando a liga neutra. Uma colher, tá? Para não dar assim gelo, sabe? Fica melhor. E aqui, ó, vou mexer, misturar muito bem, ó, esses ingredientes, até dissolver o nescau, sabe? Ficam as bolinhas, sabe? Aí vai misturando até dissolver completamente. E assim que ficar tudo bem dissolvido, deixa ferver. Aí quando levanta a fervura, dá uma mexida, aí já tá pronto. Ó, já tá acabando, tá vendo? Essas bolinhas de chocolate, misturar bem misturado para destruir elas, para elas dissolverem aqui no leite. Olha, tá quase fervendo, tá vendo? Tá quase levantando fervura. Agora eu vou dar mais uma misturada aqui, até ferver mais um pouquinho e começar a subir. Olha, já tá subindo. Agora, gente, é só desligar o fogo e deixar esfriar. Vou desligar aqui. Aí, desliguei. Agora eu vou tampar e vou deixar esfriar. Depois de frio, gente, é muito fácil, ó. Já tá frio. Agora, é só colocar no saquinho. Eu peguei esse funil. Funil é bem mais fácil, pessoal. Não tenta colocar sem funil que dá errado. Eu peguei esse funil, ó. Eu vou amarrar com esse fitilho. Para amarrar com fitilho é bom ter alguém junto. Para poder segurar a ponta e amarrar. Ó, para poder colocar no saquinho é bem fácil. Você coloca o funil e não tem erro, não. Não cai nada fora, ó. O primeiro eu vou amarrar normal. Geralmente eu dou um nó, né? Mas eu vou colocar o fitilho que fica mais bonito nos outros. Eu achei que deu um charme, sabe? Ficou muito bonitinho. Ficou uma gracinha, olha, pessoal. E agora o restante eu vou fazer aqui. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Olha só a quantidade que deu. Deu 14 geladinhos. E bem grande, sabe? Deu 14, olha só. Nossa, fica muito gostoso. Fica uma delícia, olha, de chocolate. Muito bom. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixa o joinha que já me ajuda muito. E eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.